Olá pessoal, aqui é Jazim Rodrigo gravando mais um vídeo de pesquisa de preço na Feira do Gado de Boico. Pessoal, vamos fazer assim, cada um de vocês inscrito aí, arruma mais um amigo e pede para ele se inscrever aí, para me ajudar. E quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. E vamos lá, cada um inscrito aí, arruma um colega aí, um irmão, um amigo e pede para se inscrever também, para nós ganhar mais uns inscritos aí e ajudar a nós. Vamos lá começar mais um vídeo sem enrolação. Vamos lá pessoal, hoje deu, deu muito gado, deu muita gente também. Quanta vaquinha dessa com biserro ao pé? R$3,500. R$3,500 pessoal, a vaquinha aqui, com biserro ao pé. Vendo aí, ó. R$3,500. Isso aí cara, obrigado boa feira aí para você, viu? E um tourão desse, quanto é a pedida no tourão desse? R$6,500. R$6,500 pessoal, aqui ó, o tamanho do tour aqui ó. R$6,500, muito dinheiro. R$6,500. R$6,500 aí ó. Agora aqui é um boião, viu? Aqui é um tourão de verdade. Isso aí. R$6,500 aqui da vacuna. Matei a vaca. Quanta pedida aqui na pareia? R$7,800. R$7,800. Aqui a pareia boa aqui primeira. E os dois de lá? R$2,200 e R$3,800, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. R$6,500. R$6,500. Não está ali ó. Quem já está aí? Vai comprar, vem e compra. R$2,200 e R$3,800 aqui ó. E aí, rapaz? R$6,500. Isso aí pessoal, obrigado boa feira para vocês aí. Valeu. Quanto dos dois bezerrinhos, patrão? R$1,900. R$2,900? R$1,900. R$1,900 pessoal. Olha, barato aqui ó. Bom e barato aqui ó, porque está no terreninho. R$1,900 os dois. Os nevórios saindo pessoal. Vem desgarrando aqui. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Vamos sem parar por aqui. Voltar para trás. Quanto bezerrinho, patrão? R$1,600. R$1,600 aqui o bezerrinho do vaqueiro aqui ó. R$1,600. Isso aí vaqueiro, obrigado boa feira. Quanta aparelhinha aqui, patrão? Quanta aparelhinha? R$3,500. R$3,500 pessoal. Aparelhinha aqui ó. R$3,500. R$3,500. Obrigadão, boa feira. R$1,600. 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 2,8 cento aqui, ó Vigia Holanda Quanto só é isso aqui, mano? 1,2 Para, velho, para, velho É com o quadro, velho Pronto, pessoal Mais outro de novo Vamos dar continuidade do vídeo aqui É isso aí, pessoal Assim eu encerro o primeiro vídeo aqui, ó Acabou de partindo aqui Ei, rapaz, nem atrás de eu não Encerro o primeiro vídeo aqui Vou fazer outro vídeo da continuidade aí Vocês já assistiram de hoje aí Se inscreva e compartilhe, meus amigos